Olá, meu nome é Rodrigo Sampaio, estou vindo aqui hoje para convidar você de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães e todo o Oeste da Bahia a participar no próximo dia 13 e 14, sexto e sábado, do maior evento de vendas de caminhonete que o Oeste da Bahia já viu. Nissan Tremeterra Nissan Frontier. A Via Nissan, juntamente com a montadora Nissan, separou um lote de caminhonetes para você comprar com as melhores condições que já conseguimos fazer até hoje. É o evento do ano de venda de caminhonete. Não percam, corram para a Via Nissan, porque depois que a poeira baixar não vai sobrar mais nada.